Esse é o DJ Bill, é o brabo da putaria É o DJ Bill, o cara ele é muito brabo Esse é o DJ Bill, caralho só lança braba Novinha danadinha, chacoalha essa poupança Novinha danadinha, chacoalha essa poupança Movinha danadinha, chacoalha essa poupança Então balança, balança, balança Bota a mão no joelho e vai chacoalhando essa poupança Bota a mão no joelho e vai chacoalhando essa poupança Então balança, 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 balança Bota a mão no joelho e vai chacoalhando essa poupança Bota a mão no joelho e vai chacoalhando essa poupança Esse é o DJ Bill, paralho só lança as bravas Mas é o encontro de MC, sucesso com a mulherada Movinha danadinha, chacoalha essa poupança Movinha danadinha, chacoalha essa poupança Então balança, balança, balança Então balança, balança, balança Bota a mão no joelho e vai chacoalhando essa poupança Bota-a-mão no joelho vás chacoalhando essa poupança Então balança, balança Bota-a-mão no joelho vás chacoalhando essa poupança Bota-a-mão no joelho vás chacoalhando essa poupança E se é o Didi Bill Paralho, só lança as bravas Mas é o encontro de MC Tu cê suca, mulherada Tu cê suca, mulherada Tu cê suca, mulherada Tu cê suca, mulherada Tu cê suca, mulherada